Bom dia, vamos a mais uma prática. Então, já se posicione nessa postura. Pernas cruzadas, acomoda bem os quadrinhos. Observe que, provavelmente, você fica com o tronco um pouquinho inclinado à frente. Vê se dá para acomodar mais o tronco, puxa os ombros para trás e para baixo, queixo paralelo ao solo. Fecha os olhos, se observa. Perceba, a intenção é trazer a consciência para esse momento. Que pensamentos vêm agora? Provavelmente, são os brilhantes, as dispersões. Afaste os pensamentos lentamente. Perceba a respiração suave, o coração tranquilo. Se você está aqui, esteja aqui. Com as palmas das mãos, vamos lembrar. Vamos diferenciar esse aquietamento inicial, que faz toda a diferença. Vai percebendo que é quase natural você ir contraindo um pouquinho a glóte. Escutando o som da sua respiração, aquele ruidinho suave. Vai ativando o diário. Bem mergulhado em você. Confira o estado de roga, de união com você agora. Pula indicadores e polegares. Pula indicadores e polegares. Pula as mãos sobre os joelhos. Pujai. Seis segundos para inspirar. Seis segundos para exalar. Encare mesmo esse como um grande desafio. Assim como você encara uma postura muscular. Vai fazendo essa contagem. Inspira em seis segundos. Exala. Exala. Seis segundos. Com esse ritmo, você vai exigindo mais concentração. Vá percebendo o seu estado de consciência. Uma vez que você vai insistindo nesse ritmo. Se observa. Se observa. Então, abrindo os olhos. Vamos levar as pernas para trás e fazer aquela massagem na coluna. Joelhos na distância dos ombros. As mãos. Inspira. Relaxando a lombar. Olha para cima com ar. Exala. Queixo no alto. Peito. Abdomen bem para dentro. Sem ar. Contrai perinho. Inspira. Respira. Sente mesmo. Olha para trás. Sai. Up ernst. Respira. Espira. Em si, estendemos as costas. e agora então olhando a frente flexiona dedinhos nos pés sobe para o Adho Mukha gira a cabeça para um lado, para o outro relaxa o pescoço lembra do Jai e exala pressiona o queixo no alto, no peito o abdômen para dentro sem ar, contrário, perigo inspira, traz um pé de cada vez a frente joelhos flexionados dorso das mãos no chão olha bem para os joelhos relaxa o pescoço e vem desencolando a coluna vértebra por vér aqui, chegando aqui em cima deixa as palmas das mãos giradas para fora os ombros encaixados caixa e quadrinhos contrai glúteos mantém o Jai feche os olhos então tem todo esse encaixe aqui te proporcionando bem peito aberto procura mentalizar suas intenções para a sua prática de hoje de agora o que você busca mais energia harmonia proteção mentaliza seu corpo vibra com os pensamentos ok daí a gente vai hoje no Surinamaskar mais puxadinho para o Rata tá? então lembra que tem toda aquela coreografia mesmo uma movimentação considerada sagrada dos antigos de saudar o sol vamos lá inspirando as mãos exala e vai ser o Jai vamos só cinco vezes muito molezinha olhou para as pernas sem ar já leva a perna direita ou lá para trás bem marcada e olha para o intercílio levou à esquerda mergulhou inspira abre sobe quadril se ajusta exalando cadê o Jai inspira levando a própria perna direita traz na frente entre as mãos novamente marcando olhando para o intercílio impulsiona olhando para as pernas estendidas unhas mãos daí de baixo e vem lecionando e exalando braços estendidos chegamos vamos lá para a outra dois levando a esquerda lá para trás olhando para o intercílio direita se ajusta esquerda lá em cima traz na frente marca impulsiona mãos daí de baixo e vamos esquentando é bem simples a movimentação só tem essas passagens linhas bonitas e pegue em baixo e a marcação dos pés foi esquerda agora é direita abaixa o quadril e aí e aí Respira. 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 Se ajusta. Esquerda lá em cima e volta. Impulsiona. Direita. Direita lá em cima, depois ela vem. É a última. Fica acabando aqui. A gente fez cinco. Muito molezinha. No mínimo seriam 17. Você pode fazer 108 vezes. A gente esquentou. Daí a gente vai deixar. Mãos unidas. Leva braços lá para cima. Isso. E libera o seu pé direito para o lado. Sua mão direita. E flexiona para o lado direito. Traciona bem. Aí. E volta. Deixa eu fazer aqui. Você vai descer. Troca a frente. Elevando a perna direita. E vamos ficar. Dez tempinhos. Três. Vai procurando deixar a cabeça no prolongamento da coluna. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. O pé elevado. Vai descer com o calcanhar elevado. A gente vai na tela passada. Encara a descida de quadril. Não cruza. Pé na frente. Está bem na linha dos quadril. Pune as mãos lá em cima. Deita a cabeça nas costas. Dois. É bastante força hoje. Três. Quatro. Cinco. Impulsiona. Aí. Chegamos. Vai levando. Fechando os olhos. E levando os braços. Lá para cima. Isso. Daí então. Libera o braço esquerdo. E flexiona para o lado esquerdo. Observe se você não está levando o seu ombro lá para trás. Deixa bem alinhadinho com o ombro em cima. Relaxa o ombro embaixo. O jai. E volta. Vamos subindo. Perna esquerda. Vai devagar. Vai fincando o pé. Colando dois. Vão ser dez tempos. Vão ser dez tempos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descendo. Na passada. Um. Em mãos. Lá para cima. Um. Um. Braço bem esticado. Dois. Mais dez quadris. Encara essa. Três. Quatro. E... Dá a passada frente. Uma. Um. 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 E... Regulariza a respiração. Um. 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 E aí. Um. 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 E vai levando a mão por fora do pé Olha lá atrás Fora do joelho Por cima do ombro direito Três Quatro Cinco Volta as mãos unidas lá em cima Isso Flexiona a perna de base E vamos abrir braços Três Quatro Cinco Vê se você pode enlaçar as mãos lá atrás Em cima do bumbum Estender perna Três Quatro Cinco Voltamos E coloca o pé direito na frente do esquerdo Com os olhos fechados Potencializa a confiança Leva braços lá pra cima Abrindo os olhos Abre braços Isso Se entrega a postura Peito aberto E volta Puninho de baixo E Deixa a perna direita firme Eleva a esquerda E vamos colocar a mão por fora E vamos colocar a mão por fora No joelho Girando pra torção Equilíbrio E torção Braço esquerdo lá atrás Quatro Ujjayi Sobe mãos Vai flexionando a base E abre braços Três Três Quatro Cinco Estende Entrelaça as mãos Em cima do bumbum Dois Três Quatro E chegamos E chegamos Aí Colocando o pé esquerdo A frente do jeito Fecha os olhos E vai mesmo percebendo Essa base nova Que você criou Cola bem o pé à frente Encaixa o quadril Divide-se aí Vai levando as mãos Lá pra cima Com os olhos fechados De preferência E olhando lá pra cima Abre braços Sorria Estende a garganta Peito aberto Deixa essa energia fluir E volta Agora a gente vai Pro banquinho O pé tá ação Flexionou Olha pros polegares Um Deixa o voo bem pra dentro Escora uma perna contra a outra Tomem pra dentro Três Quatro Cinco Estica Olha pras pernas Olha pra frente E vamos pro Chaturanga Levar na prancha Parou Um Dois Três Três Vamos até dez Cinco Seis Sete Distribui o peso do corpo Na postura Nove Dez Mergulhou Esticou E esticou Abre o peitoral Foi Subiu o quadril Se ajusta no lado Mundo E eleva E eleva A perna direita Desencaixa mesmo Quadrize E aí Faz três vezes O sinhásala Abre boca Língua pra fora Olha pro intercílio Inspira Leão Ao exalar Isso Extravasa Deixa relaxar Músculos maxilares Energizar A face E traz Esse pé direito Lá na frente Entre as mãos Foi Vamos Subir Tronco Calcanhar Atrás Tá elevado E deixa o braço esquerdo A frente Direito Lá atrás Na torção Dois Três Quatro Cinco A gente vai girar De braços abertos Pra postura no guerreiro Agora sim O pé fora atrás No chão Vê o quanto Que você girou Bem quadrinhos O joelho Ficou pra fora Aí E vamos com A mão direita No dorso Do pé mesmo Vem fazendo Esse encaixe Estica toda A lateral Esquerda Estica Estica Toda a lateral Esquerda Vai empurrando Vai empurrando Do chão E eleva O braço direito Na torção Estende a perna Lá atrás Três Quatro Cinco Volta Para Chaturanga Para a prancha Um Um Dois Três Quatro E agora Você vai armar Aquela base Da invertida Da escadinha Levou mãos Para trás Ver se dá Para subir Com elas Esticadas Ou fazendo A primeira etapa De pernas Nos cotovelos Sete Oito Nove Dez Vamos descendo Com elas Esticadas E mergulhando Para o Budyangasana Abre Flexiona Dedinhos Sobe Relaxa O pescoço E eleva A perna Esquerda Se Enraça Vai E Foi Empurra Bem o chão Aproveita O corpo Quente E Traz O pé Na frente Entre as mãos Elevando Tronco Unido Eleva Braços Confirma Que o Tronco Está Na Vertical E Traz Direito A frente O esquerdo Lá Atrás Dois Três Quatro Cinco E gira Braços Abertos Para a postura Do terreiro Então A gente Ajusta A gente Quer ir direto Mas vamos Presar Bastante Pelo Angulo A gente Vai encadeando Uma postura Na outra Mas vê se o seu tronco Está na vertical Se o joelho Está giradinho Para fora Dois Pronto Pronto A mão Vem No dorso Do pé Aqui Vem Girando Estica Toda A lateral Direita Pronto Pronto A mão Lá em cima Lá em cima Vem Do lado Do pé Levando O calcanhar Girando Girando Levando O braço Esquerdo Isso Camila Está aí Camilio Está por aí Vem Mão Marta Finalmente Guinei Unindo os pés Abraçamos Pernas Ó Chegamos aqui Três Quatro Cinco E vem Com as mãos Aqui no banquinho Sete Oito Nove Dez Esticou E fecha os olhos Lembra Das suas Mentalizações Das suas Intensões Para o começo Da sua Prática Retoma Vem Daí a gente Vai Levar A perna Direita Lá Para trás E descer O joelho Direito No chão Vamos Para a Torsão Zinha Aqui Cotovelo Direito Por fora Do joelho Esquerdo Vai buscando Estabilizar Já vai percebendo Se você não está Cruzando o pé Na frente Dos quadris Torção Vivencia Ela E daí Estendemos Dá o comando Lá para o dedinho Do pé E esticar Ou você olha Para as mãos Ou você olha Lá para cima Agora adivinha Vamos ver se dá Para dar a passada E unir os pés À frente Com o joelho Flexionado Vamos lá Veio Foi Muito bem Aí a gente vai Para uma torção Tá legal? Ó Vai levando Calcanhares Para uma torção Não Para um muscular Elevando os calcanhares Deixando Deixando As mãos Ó Braço direito Bem no meio Da coxa E espalmadas As mãos Ó O braço O máximo Que puder Tá? E daqui A gente vai fazendo Assim mesmo Usando a lateral Que você tiver Do tapete Espalmou Vai usando O pezinho Do tronco Da sua face Esquerda mesmo Assim Olhando para o lado O pé de baixo O pé esquerdo Você já libera ele Para trás Em ponta Vê se você pode Fazer esse pêndulo E estender Perna direita Olhar para frente Sorrir Foi Voltou Uh Vamos lá Levamos Então O Joelho direito Na frente Agora Hoje a gente vai Aos pouquinhos Que essa variação A gente não faz Sempre Então É muito Aos pouquinhos Ah Então Cotovelo esquerdo Por fora Do joelho Observa A sua respiração Vai percebendo Mesmo Esse calozão Que você deixa Florar Os desafios Que vão aparecendo É um pouco Do que se repete No seu tapete O que acontece Fora do seu tapete Também Como você vai Encarando os desafios Dá o comando Lá para os dedinhos No pé E esticamos Procura deixar Esses quadris Abaixados E ver se dá E ver se dá Para vir Com a passada A frente Foi Ok Vai E levanta os calcanhares Deixando Deixando Do mesmo Um pouquinho Um pouquinho mais Do peso Do tronco O pé de baixo Você já libera Para trás Descida Dá para subir E quem sabe Esticar Foi Pronto Ok E então A gente senta Para dar um alívio Para os punhos Deixa Girar Para fora Isso Para dentro Vamos dar um alívio Mais Ainda Um pouquinho Deixar mais leveza Vamos deixar Os braços Cruzarem lá de trás Inspira Nem olha para cima Deixa E exala As palmas Para fora Cruzarem lá de trás Pega o balo Toda a subida A elevação A inspiração E exala Sinta-se leve Deixa Como é que você está Pegando O voo mesmo Jalusa Está por aí Jalusa Vamos lá E Segura aqui em cima Tati Está por aí Deixa as mãos Ó Flor de lótus Isso Fecha os olhos Visualiza essa flor Representando o último chakra Ser despertado Ela brilha intensamente Vai mesmo Como um chafariz Radiando Banhando o seu corpo Nessa formalidade Nesse brilho De vitalidade Traz A frente Na região Peitoral Imagina Que ela irradia Ainda mais Esse brilho Para a sua face E une as palmas Das mãos Imagina Todo o seu corpo Brilhando Intensamente Então o que a gente Está fazendo É aproveitar Toda essa energia Que foi ativada Na movimentação Das posturas Com muita consciência Na respiração Inspire Ao exalar Imagina Que o seu corpo Brilhe ainda mais Irradia Como uma Redonda luminosa Ok Abrindo os olhos Ficamos aqui Com as pernas Cruzadas Um tempinho Faz parte Da sequência Mesmo Agora a gente Dá uma Espalhada Afasta pés E Segura um pouquinho Aqui por fora Sem exagerar Só para entrar Essa parte Vai caminhando Para cima Da perna Direita Vai mesmo Promovendo Esse aquietamento A antiflexão Faz isso Volta Se conectar Com a sua Respiração E Vamos Caminhando Para a perna Esquerda Aí Confira Confira Que você Não está Tensionando Nada Toa Os ombros Sindical Ok Agora Vê se você pode Manter Essa linha Que você Conquistou De descida Do troco Não recua Vamos Parar E a frente E quem sabe Nessa permanência Vê se dá Para afastar Um pouquinho Mais Os pés Vai relaxando Cada vez Mais Ombros E volta Devagar Pronto Encaramos Então Aqui Se foi Abertura Pélvica Agora Não é mais Tá É de leve Porque vai valer Muito mais O trabalhinho Do equilíbrio Flexionando Os joelhos Enlaça Os dedões Nessa pinça E vê se dá Para subir As pernas Olha Para cima Três Vamos Unindo Desse dado Se desmontar Demais Vai negociando Às vezes Essa consegue ser Uma das posturas Mais difíceis Vai negociando A acomodação Dos quadrinhos E essa extensão Se não der Deixa flexionado Pronto Solta E vamos descer Pés e ombros Fora do chão Olha para os pés Dois Dois Três Quatro Pronto Deitou Aí Se espalha no tapete E abraça As pernas Flexionadas Movimento Um pouquinho Para um lado Para o outro Estende A perna Direita No chão Observa Bem Seus ombros Estão encaixados Não é? Então Você vai subir Testa no joelho Com eles Bem aí Encaixados Não sobe Eles Nas orelhas Não tensiona E levou Contrai Deixa esquentar Um pouquinho mais A perna Deitou Gita por aí Estende Braço Esquerdo E vamos girando Exala Deixa esse Trabalhinho De flexibilidade Da coluna As vértebras Vai percebendo Como a sua respiração Já está bem Suave Já está aí Espalhado No tapete Inspira Volta Abraça Pernas E libera A perna Esquerda No chão Desce No joelho Deitou E girou Amplo Procura mesmo Olhar Por cima Do ombro Direito Mas deixa O corpo solto E volta E volta Inspira Vamos lá Para a postura Da vela Então Subiu Aqui Aqui A gente vai Fazer um pouquinho De exigência Do abdômen Vai levar A perna direita Lá Para trás A esquerda Sobe Volta Para a direita Desce A esquerda Sobe Direita Lá atrás No ovo Sobe Esquenta Sobe Última Direita Lá atrás Sobe A esquerda Volta Desce Com as duas Seu corpo Já ativou Bastante Esse mecanismo Chega lá Soltinho Entrelaça As mãos E flexione Os joelhos Deixa próximos As orelhas Mãos Mais no meio Das costas Cotovelo Mais na linha Dos ombros Esticou Subiu Braços estendidos E vamos descendo Voltando Então Out Out Na cabeça Tchau 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 Vem, deita, dá um abraço nas pernas, dá um alívio movimento. Vem, deita, dá um abraço nas pernas, dá um abraço nas pernas. Vem, deita, dá um abraço nas pernas, dá um abraço nas pernas. Vem, deita. Vem, deita. Vem, deita. Dá uma impulsão aí, de novo, do fluxo de sangue para a parte superior. A contagemzinha final aí da sua permanência. Na verdade, você pode fazer até umas cinco ou dez vezes, esse sobe e desce. E vem, então, retornando. Deixa regularizar a circulação. Afasta bem os cotovelos, ombros. Vem, deita. 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 Pronto. Sentando, pernas cruzadas, vamos aproveitar esse fluxo de prana, regulariza a respiração. Entra em contato com você, como você está assistindo agora, provavelmente o cessado das ondas mentais, do torpilhão de pensamentos. Um, indicadores e polegadas, e vamos para a respiração alternada, com a mão direita, obstruindo a mão direita, no ritmo livre, inspira bem amplo. Mantenha a intenção de que a cara da exalação, você harmoniza a energia do seu corpo físico, emocional, mental. Ok, vamos exalar pela naiva esquerda, cessa para a manhama, deixa as mãos apoiadas nos joelhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, pode-se deitar, afastando os pés, braços. Inspira nas alas, exala pela boca. E solta, se completa. E solta, se completa. Se precisar, movimenta a cabeça para um lado, para o outro. Relaxa o pescoço. Se precisar, ainda faça uma inspiração profunda. E ao exala, deixando a respiração cada vez mais suave. Solta-se completamente. E assim, relaxando todos os músculos superficiais e profundos. Tranquilizando o coração e vitalizando os pulmões. Vá percebendo que cada vez é mais rápido e mais profundo o nível de relaxamento que você conquista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O corpo físico imóvel e o corpo mental bem desperto, florado. Tchau, tchau. Aproveite para construir no arquétipo mental os objetivos que você tem. Visualize conquistando, conquista os detalhes. Faça essa construção no arquétipo mental. Tchau, tchau. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. Perceba o nível de relaxamento que você conquistou nesse breve momento. E vá começando a retornar da técnica aos poucos. Com a consciência no seu corpo, inspira profundamente. Ao expirar, comece a movimentar os dedos das mãos, os pés. Leva os braços lá para cima. Expande o campo vital, traçoma. Você suspira. E abraça as pernas flexionadas. Fica. Girar de lado. Na posição fetal. Confira a respiração suave. Coração tranquilo. Os ombros relaxados. E empurra ao chão para se sentar. Então, vamos dar uma ajustada nessa postura. Entrelaça as suas mãos para fora. Bem na linha dos ombros. Mas aí vai empurrando as mãos. Fazendo uma curvona lá para trás. Queixo no alto do peito. Sem ar. Inspira. Abre os braços. Entrelaça as suas mãos. Procure levar as mãos lá para trás. A gente está aqui de novo corrigindo a postura. Peito aberto. Os ombros para trás. Bem mais uma. E empurra. E abre os braços. Na última. E solta. Sobe os ombros na altura das orelhas. Segura com ar. E quando soltar os ombros, suspira. Mas faz mesmo esse suspiro. Sobe mais. Deixa eu ficar tudo soltinho. Última. Confirma. Deixa as mãos apoiadas nos joelhos. Fecha os olhos. E observa os efeitos da sua prática no seu corpo. Então, as palmas das mãos. Ao pronandar. E vamos localizar o Shanti Mantra. Paz no plano físico, no plano energético, no plano espiritual. Inspira. Shanti, 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 Shanti. Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Então, finalizamos a nossa prática. Namastê. Boa noite.